E aí, meu irmão, o bagulho é sinistro, cumpadre. Tá pensando o quê, meu irmão? De falar logo, mandar logo a real na situação, tá ligado, cumpadre? Desde pequenininho que eu tô na esculachada aí na favela, tá ligado, meu irmão? Tendo que ser obrigado a dar pra vida do tráfico mesmo, cumpadre. Várias paradas, porra, vários verme aí invadindo a favela, tendo que estar plantando de frente, cumpadre. Agora que eu, porra, tô mandando nas bocas de fumo, vagabundo vem me dizer que eu não posso dar o meu cu. Qual é que é no bagulho, rapá? Sou sujeito homem, rapá. Cheguei lá com a camarada, ó, a camarada chegou lá pra mim. Falei, demorou, irmão, vamos fortalecer uma foda bacana aí. O cara, porra, demorou na hora, deixa eu ver qual é a situação aí. Porra, na hora o cara botou pra fora, eu falei, qual é que é, meu irmão? Vai ficar fazendo miserinha pra mim, rapá? Tu tá maluco, rapá, fazer miserinha de peru pra mim, rapá? Tu quer morrer? O cara, não, porra, que maneiro, rapá. Tu tem 17 centímetros pra cima de mim, rapá? Pô, papá, detestino a cara do vagabundo que eu sou sujeito homem, rapá. Meu negócio é o quê? Negócio é nem mulherzinha, não. Mulherzinha fica cheio de caô. Ah, não, porra, tá doendo ao caralho. Mete essa porra no seco, meu irmão. Mete essa porra aqui. Mete essa parada aí, meu irmão. Tá ligado? O bagulho lá tá frenético, meu irmão. O camarada chegou lá, tá ligado? O camarada chegou na pavela pra conseguir uma situação lá. Falei, demorou, meu irmão. O maluco lá que tava organizando a faceta da par lá. Falei, demorou, chega aí, já é. Vamos lá. Pô, meu irmão, camarada bombando na moral. Pá, pá. Porra, de frente, de porra, costa, frango assado, ladinho, dormimos junto. Porra, conchinha. Codando outro dia, o cara chega pra mim e fala, pô, vamos fazer um troca-troca. Falei, qual é que é, meu irmão? Bagulho aqui é frenético, meu irmão. Eu sou passivo, rapá, no bagulho, rapá. Eu gosto da meu lombo, rapá. Que negócio de troca-troca, acho que eu vou querer me... Qual é que é, meu irmão? Tá boa? Tá de bobeira? De trecheiro, pauta, vagabundo, correu. Porque eu sou sujeito, homem, eu sou macho pra caralho. Agora eu vou falar na moral. Eu não tô conseguindo me concentrar, não, parceiro. Tá de perna aberta aqui, maior volumão. Na moral, irmão. Qual é que é? Pô, tô no depoimento aqui na situação, meu irmão. Porra. Tá afim de ganhar um classe A? Tem Playstation 3 já? Tem iPhone? iPhone, iPod, tem? Tá afim, parceiro? Vamos lá, depois. Chega na situação. Agora eu vou te falar na moral. Eu tava na situação... Porque eu sou macho pra caralho. Comigo não tem caosinho, não. Eu sou macho pra caralho. Eu sou macho pra caralho mesmo. Eu sou macho pra caralho. Eu sou macho pra caralho mesmo, parceiro. Tá na situação, ó. O camarada chegou pra mim, meu irmão. No meio da situação... Camarada do nada ficou de palmolescência. Falei, meu irmão, como é que tu não se garante? Chega pra mim de palmolescência, rapá. Tu tá mal... Aí, meu irmão, na moral, cruza as pernas aí. Cruza as pernas que eu tô ficando arrepiado aqui nessa porra, filha da puta. Deixa eu botar pra me pegar, hein, irmão. Comigo não tem caosinho, não, hein, parceiro. Agora é o seguinte. Se você chegar lá junto comigo pra querer me apanhar na moral, ficar de palmolescência fazendo miserinha de piroca pra mim, é três tiros na tua cara. Obrigada.